Esse teu jeito tipo gente, até parece que é gentil Essa tua bunda parece gelatina, deixa-me no céu, só pode ser magia Essa tua cor like bombom, é o que me faz não estar tão bom E quando me agarras, com essas garas, em cima da cama eu fico criança A minha vida ela manda, e diz comando que mais ninguém comanda É o meu suco de ananás, algo natural como ela não há mais Você me ganhou, você me levou, você já me tem, porque eu sou teu fã Ao ponto de dizer pra ti, o que eu nunca disse a ninguém Você me deixa tonto mulher, não sei negar Você em cima de mim, você é mexer pra mim Você me põe maluco mulher Já não bebo com os amigos, eu acho que é feitiço da avó dela Com outras já não consigo, eu acho que é magia dela Porque ela, ela é minha mulher Ela, ela não é uma qualquer A minha vida ela manda, e diz comando que mais ninguém comanda É o meu suco de ananás, algo natural como ela não há mais Você me ganhou, você me levou, você já me tem, porque eu sou teu fã Ao ponto de dizer pra ti, o que eu nunca disse a ninguém Você me deixa tonto mulher, não sei negar Você em cima de mim, você é mexer pra mim Você me põe maluco mulher Porque eu sou teu fã Ao ponto de dizer pra ti, o que eu nunca disse a ninguém Você me deixa tonto mulher, não sei negar Você em cima de mim, você é mexer pra mim Você me põe maluco mulher Porque eu sou teu fã Ao ponto de dizer pra ti, o que eu nunca disse a ninguém Você me deixa tonto mulher, não sei negar Você em cima de mim, você é mexer pra mim Você me põe maluco mulher